Boa noite, galera! Boa noite a todos! Estamos começando mais uma live, agora dezembro, perto do Natal. Natal já já tá aí, chamando todo mundo. Quero todo mundo junto comigo aqui nessa live. É uma vez por mês que fazemos essa live, com muita alegria, com muita empolgação, e sempre com você que está aí do outro lado, o José acabou de entrar, seja bem-vindo. A galera ainda entrando, porque é a live esquenta... Olá, Raquel! É a live esquenta de um novo intervenção, que é uma entrevista exclusiva com Iris Stefanelli, que eu vou falar uma coisa pra vocês, viu, gente? Olha, essa entrevista com a Iris vai dar o que falar. Vai dar o que falar, porque ela contou várias coisas que ela nunca falou em lugar nenhum, tá? Nunca falou em lugar nenhum, e contou na intervenção, ao decorrer da live, eu vou adiantando algumas coisinhas que vale a pena assistir, porque tá bom demais. Tá bom demais! E nesse esquenta, pra entrevista com a Iris Stefanelli, hoje, às 8 horas da noite, eu convido alguém que é um sucesso por onde passa. É um sucesso no Instagram, é um sucesso na internet, é um sucesso no YouTube, e olha, é uma pessoa incrível, e aí vai acontecer a entrevista com ele, porque eu sou curioso, né, gente? Vocês também, e querem saber de tudo, inclusive os trabalhos, o que ele anda fazendo, e também várias coisas a ver do pessoal e da carreira dele, né? Então, a live entrevista é com ele, Luan Alencar, que eu acho que já tá por aí, né, Luan? Se a gente vier por aí, já chama aqui, pra gente começar essa live entrevista, live de dezembro, né? Dezembro chegou, né, gente? Meu Deus do céu! A Nath, Oi, Roger, eu sou nova aqui no seu perfil, Rod, e eu lembro da entrevista com o Stefano Agostini, é, do DPA, né? Foi muito legal, foi muito legal com ele. Ó, o Luan tá aí, Oi, estou sim! Ah, grande Luan, deixa eu te chamar aqui, deixa eu te chamar, vamos lá, o Luan já tá aí com a gente, muito legal, viu, Luan, ter você. É, Xande, o pai da Agatha, pois é, né? Opa! Oi, gente, e aí? Grande Luan, seja bem-vindo, boa noite! Oi, gente, e aí, galera, como é que vocês estão? Vou colocar um chapéu aqui. Luan, você tá em São Paulo ou tá em Recife? Eu estou em Brasília agora, agora eu estou em Brasília. Brasília? Eu vou pra Recife amanhã, amanhã. O que você tá fazendo em Brasília, rapaz? Eu tava gravando uma websérie no canal da minha namorada, Mildo Florencio, que, inclusive, lançou agora, já lançou o segundo episódio, ontem, e amanhã eu já volto pra Recife. Caramba, ritmo de verão, né? Isso, muito. Inclusive, hoje entrou uns quatro em alta no YouTube. O primeiro episódio ficou em segundo em alta, eu acho. E a primeira temporada passou das 1 milhão de visualizações, tava com 1 milhão e 500, eu acho. Muita gente. Caramba, que legal, né, cara? Você vai lá conferir, também. Muito bom. E a segunda temporada, né? Isso, segunda temporada que a gente fez e já lançou. A gente gravou, acho que há um mês e meio atrás. E já lançou o segundo episódio. Nossa, rápido, hein, cara? Muito rápido. Que isso? Muito rápido foi tudo isso. Que loucura. Que loucura o negócio desse. E você não para, não para um só minuto, e eu quero saber de toda a sua carreira, o início de tudo, mas antes quero convidar a toda a galera, né, para fazer suas perguntas. Já faz suas perguntas aqui. Uma caixinha. Eu vou abrir e vou... E aí o Luan vai responder todas, tá bom? Vou responder. Então já vai fazendo suas perguntas enquanto ele vai contar toda a sua trajetória, né? O Luan Lencar, ele é influencer, YouTube e ator, né? E aí eu quero entender o seguinte. Luan, você tá com 16 anos, né? Isso, 16. 16 anos. Você nasceu em Recife? Nasci em Recife. Nasci em Recife. Eu... O meu aniversário é 8 de junho de 2005. 8 de junho de 2005. 8 de junho, mas... Ou seja, 17 só ano que vem? É, só ano que vem. Na metade do ano que vem, no caso. Então tá pertinho aí do 18, cara. O que você pensa em fazer a primeira coisa quando completar 18? Bem, eu penso em várias coisas, mas eu quero... Eu acho que a maioria dos meninos quando completam 18, é aquela que tem a carteira do motorista, né? E a segunda coisa é pensar nos projetos, em casa, enfim, várias coisas. Faculdade também. Eu tô até indo no colégio. Então eu penso nisso quando eu completar 18 anos. Pensa em fazer faculdade de quê? Então, eu não sei ainda o exato, mas eu gosto muito da área de humanas, mas quem sabe daqui pra lá eu mude de ideia, eu acho outra coisa que eu me identifique mais. Porque eu tenho... Além do que trabalho com internet, eu também tenho outros planos, né? O plano B, B, outros planos. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu quero saber esses planos, rapaz. Eu não entendi. Faculdade de quê que você pensa em fazer? Então, eu gosto muito da área de humanas, porém, eu não sei se... se daqui pra lá eu ainda vou estar com isso em mente. Talvez eu mude de ideia. Porque eu me vejo fazendo aquilo, mas ao mesmo tempo eu me vejo fazendo outras coisas também. Então, eu ainda tenho dois anos pra decidir isso. É, dois anos é um tempo bom. Dentro das outras decisões que você tem assim na sua mente, você pensa no quê, cara? Então, eu gosto muito da área de televisão, de gravar filme. Tanto é que eu gravei uma websérie. Então, eu pretendo daqui pra frente continuar também, né? Quem sabe ele está em algum projeto assim maior pra Netflix, quem sabe? Pra outros streams também. Muito legal isso. Eu vi uma coisa que eu queria saber o seguinte. Foi um bolo que eu vi, né? É escrito Luan Ferrarini. O seu sobrenome é Ferrarini? Não. Então, não. Meu nome completo não tem o Ferrarini. Só que, quando eu comecei assim na internet, me deram essa ideia de nome Luan Ferrarini. Também porque tinha um personagem que eu fazia no canal que tinha o sobrenome Ferrarini. Aí, eu decidi continuar com esse nome na internet. Só que aí, depois, eu achei assim que seria melhor o meu nome mesmo, tipo, Alencar. O meu nome completo é Luan Ferraris Alencar do Bonfim. Porém, eu acho que o Alencar, ele tem uma pegada assim, mas eu decidi trocar porque é o meu nome, né? E eu achava o Ferrarini um pouco fictício. O pessoal perguntava muito se realmente aquele era o meu nome. Alencar vem do seu pai ou da sua mãe? Meu pai. Eu me lembro Alencar. Seu pai? Isso. Quem ficou feliz, hein? Meu pai ficou feliz. Agora, da minha mãe, veio até me cobrar. Por que tu colocou o Soares? Eu, calma aí. Porque Alencar não tinha ninguém que tinha esse sobrenome ainda. Soares já tinha alguns. Também, um dos motivos é esse, né? Porque, às vezes, a gente quer trocar de nome, só que tem outros perfis que já estão usando aquele nome. Então, o Alencar também foi por causa disso. Você começou a sua carreira na internet quando? E como? Eu comecei no começo de 2019 dançando. Aí, depois, logo depois eu comecei a namorar, a gente começou a gravar vídeo pro YouTube e fazer outros conteúdos pro Instagram também. Mas eu comecei dançando. Sempre gostei de dançar também. Por mais que eu não queira levar em frente essa carreira da dança, mas eu gosto muito de dançar também. Mas o que é engraçado disso, Lan, é que eu ouvi falar que em 2018 você acabou postando um salto lá no pontal de Maria Farinha. Farinha, né? Ah, sim, sim. Aquela foto foi a primeira foto que viralizou ou não? Eu não sei se viralizou antes ou depois porque o Instagram já... Foi quando? 2018 ou 2019? 2018. 2018? Eu acho que eu só postei lá e depois eu parei de usar e depois voltei em 2019 a postar frequentemente e talvez depois quando eu comecei a ficar conhecido que o pessoal começou a ir lá a puxar e comentar a foto. Mas antes não. Tanto é que a minha conta também era privada antes. Você era modelo antes não? Eu fiz alguns trabalhos como modelo. Já desfilei para algumas marcas. Mas foi antes de entrar para a internet também. Aí depois eu parei. Logo depois da pandemia também acabou com tudo. Aí essa área de modelo eu ainda não levei para frente. Por mais que vocês zoaram também que eu goste. Ah, é muito legal, né, cara? E para você, assim, eu acho que principalmente você começou em alta na internet, né? Em 2019 e de repente veio a pandemia. Foi. Pandemia. Como é que foi para você tudo isso, cara? Ah, foi complicado, né? Porque foi bem no início de tudo. Logo quando eu estava conhecendo o pessoal estava... Começando a fazer as coisas e aí surgiu a pandemia que dificultou também alguns projetos, alguns trabalhos e agora está passando graças a Deus. Aí a gente pode voltar a pensar nas coisas de antes. Também muita coisa mudou, né? Eu estava mais novo, tinha outras coisas, outros pensamentos e agora já são outros também. Verdade, porque você estava... Logo quando você estourou pela primeira vez você tinha o quê? 14 anos? Isso, 14. 14 anos. 14? Foi. É, 14. E assim, e foi numa loucura porque você estourou a primeira com as fotos, né? Que você já tirava. Quem que era fotógrafo? Ah, eu nunca estive assim fotógrafo. Eu fiz alguns ensaios, mas é sempre eu mesmo, ou meu irmão, a minha família, ou alguém que está ali por perto. Pode ser com um amigo, qualquer pessoa. Eu só cheguei, ó, se tiver uma foto para mim, por favor, ela vai lá e chega e pronto. Não tem nada. Cara, então você está cercado de bons fotógrafos, hein? É o quê? Você está cercado de bons fotógrafos, então. É, porque também o pessoal que eu ando, geralmente, é o pessoal que também faz a mesma coisa que eu faço, né? Trabalho com internet. Então, ele já tem umas experiências assim. Inclusive, minha mãe também, eu me estimo muito a ela quando eu peço para tirar uma foto. Aí, mãe, calma, é esse ângulo aqui, essa luz aqui está melhor. Aí, a gente vai se virando com o celular mesmo. Olha, e seus pais, como que eles já entendiam o que estava acontecendo? Como é que foi isso? Ah, eu já explico. Ó, o Ritmo de Verão está na live. Um beijo, o Ritmo de Verão. Um beijo, o saída do Ritmo está aí. Ah, que legal. Qual foi a pergunta mesmo? Desculpa. Os seus pais, eles entendiam tudo isso que você estava fazendo ou não? Sim, até porque antes da área da internet, eu, como eu falei, fiz alguns trabalhos como modelo. Também já fiz alguns cursos de teatro, televisão. Então, eles sempre me apoiaram muito. Aí, agora que eu comecei nessa área da internet, eles estão se acostumando mais. Mas, assim, a pessoa que eu acho que não caiu a ficha completamente foi o meu pai, que ele sempre fica muito, emocionado. Ele fica, ele não sabe lidar muito bem. Por exemplo, com um amigo dele que tem uma filha que é a minha fã. Aí, ele quer sempre estar lá me levando para eu conhecer, tirar foto, mas ele já está se acostumando com isso. Mas, ele sempre me apoiou também. Ele gosta muito. Caramba, que legal, né? É, não é fácil, né, Luan? É uma mudança muito rápida. Não é fácil. Esse meio nosso é muito difícil. Entender, né, tudo isso faz parte de um degrau, né? E eu também nem posso cobrar que eles entendam de uma hora para outra. Por exemplo, os meus avós. Eu nem posso cobrar que eles entendam essa área digital porque eles são de outra época. Então, assim, é uma coisa, como você falou, degrau para degrau. Eles vão se acostumando pouco a pouco. Nossa, seus avós, cara. Como é que eles vêm com você? Vou encontrar eles amanhã. Toda a sua família é de Recife? Eu tenho alguns parentes em São Paulo e, é, assim, o núcleo mesmo é de lá. Caramba, que legal. Você agora está morando fixo aqui em São Paulo? Não, não. Eu não estou morando em São Paulo. minha residência fixa é em Recife. Talvez o ano que vem eu venha aqui para Brasília ou para São Paulo. Aqui também porque é mais perto de São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, é muito longe, né? Então, todas as vezes que eu tenho que fazer alguma coisa que é sempre de última hora eu tenho que pegar um voo de Recife para São Paulo que é quase três horas de voo. Então, assim, é bem complicado, mas a gente está vendo ainda sobre esses planos. Não tem nada decidido ainda. Caramba, hein, rapaz? E quem decide a tua carreira? Você mesmo, a sua mãe, o seu pai? Como é que funciona tudo isso na sua vida? Ó, assim, as ideias, a maioria são minhas. Tipo, se eu quiser gravar um vídeo diferente ou uma foto diferente, qualquer coisa, assim, geralmente vem da minha ideia. inclusive hoje eu ia gravar um vídeo para o meu canal que é um novo quadro que eu ia estrear de desafios, só que infelizmente não deu certo porque começou a chover muito, que quem teve a ideia fui eu, que escrevi o roteiro, fiz tudo certinho, então as ideias geralmente são da minha parte. Caramba, rapaz, que legal, que legal isso. E a ideia de ir para Dubai foi sua também? Não, foi a minha e da minha namorada. Essa história é meio louca, vou explicar aqui para vocês. a gente estava aqui em Brasília, aí a gente tinha planejado uma viagem de carro até a última cidade do Brasil, no caso, ia passar por Gramado, por essas cidades assim mais frias. Então a gente saiu daqui de Brasília, foi para São Paulo, de lá a gente ia pegar um carro e ia fazer essa viagem de carro. Então a gente saiu aqui preparados com roupa de frio, com roupa totalmente diferente. Aí, tipo, 15 dias antes a gente fazia essa viagem, a gente estava conversando e a gente decidiu ir para Dubai. do nada, tipo, outro extremo, calor e frio. Aí a gente teve nossas roupas e frio mesmo para lá, mas foi muito legal. A gente disse, essa viagem foi de última hora. Caramba, uma viagem de última hora para Dubai, cara. é uma coisa assim, eu falo porque é uma coisa surreal. Acho que a gente decidiu, tipo, dez dias antes para se programar. Meu passaporte não estava aqui, estava na minha casa, então teve que ser enviado e foi uma loucura. A gente teve que fazer tudo muito rápido para conseguir a cena. E por que Dubai? Porque a fronteira dos Estados Unidos não estava aberta ainda por conta da pandemia, mas eu acho que a gente se fosse para fazer uma viagem internacional, eu acho que a gente pensaria nos Estados Unidos, porque eu já fui uma vez para lá, que é um lugar que a gente gosta muito e foi por conta disso mesmo. Eu acho que é a fronteira. O Lucas está falando e ainda ficou doente lá em Dubai, né, Luan? Isso é outra história também. A gente passou mais de duas semanas e como a temperatura, a comida, tudo muito diferente, né? A sensação térmica tinha dias que chegavam quase 50 graus. Então, assim, é muito diferente, a gente não estava acostumado com isso. Muito louco. E a comida também é muito diferente. Aí, na última semana de viagem, a gente tinha vários planos, várias coisas a gastar para fazer, eu fiquei doente e atrapalhou tudo, mas no final não deu certo, eu já falava, deu certo, mas não deu certo, porque eu voltei aqui para o Brasil vomitando, passando mal, mas assim que eu cheguei aqui eu fiquei bem. Mas o que te fez tão mal? A comida, o calor? Eu acho que foi mais a temperatura e a mudança, assim, clima, tudo. Mas a comida também ajudou, né? Fiquei com várias, uma dor, uma força no estômago, dor de cabeça, eu tive febre? Não lembro, mas eu acho que tive febre e não só fui eu, não foi um estômago que aconteceu só comigo, aconteceu com o meu sogro também, ele ficou mal, a minha namorada também que estava na viagem também ficou mal e uma amiga nossa que estava lá nessa mesma data que a Jusson, não sei se você conhece, ela também passou mal um dia por conta da temperatura. Nossa, gente, mas também... O Lucas está dizendo que a comida deles é bem forte. Muito, muito. É muito diferente. Mas bem forte o quê? A pimentada? É muito diferente. é forte, é muita pimenta. É outra cultura, outras coisas. Mas até que você conseguiu desfrutar um pouco de lá, né? Não, eu peci demais, muito mesmo. Até doente, mesmo estando lá, eu já peci. A gente foi no parque da Ferrari, que foi na cidade de Abu Dhabi, e eu estava meio mal, mas eu mesmo assim fui nem a deixar de aproveitar por conta das minhas dores, né? Tipo, eu estava muito mal, mas tinha dias que eu estava melhor, tinha outros dias que eu estava pior e nesse dia, graças a Deus, eu estava um pouco melhor, que foi o penúltimo dia lá, quase o último dia. Aí eu consegui ir. Foi muito top, muito legal. A gente conheceu o parque da Ferrari, a gente foi depois para o acampamento Beduim, eu acho que é sempre se pronunciar. Enfim, foi muito top. Acho que já começam um pouco as dificuldades pela viagem, né? Quantas horas de viagem? 14 horas de viagem. 14 horas de viagem! Meu Deus do céu! Não, demora para chegar no aeroporto, 3 horas de descendência, mais o tempo de chegar lá, então acho que o total é 17 horas de viagem. Muito tempo, muito cansativo. Cara, 17 horas de viagem é muita coisa. É. É muita coisa. Deixa eu só... Nossa, eu estou tocando as perguntas de vocês. É muita coisa. Luan, mas você foi de Recife para lá? Não. Eu fui de São Paulo para Dubai, até porque não tem voo, né? Eu acho que o único lugar que tem voo internacional para Dubai é São Paulo, aeroporto internacional de Guarulhos. Né? Esse? Guarulhos internacional? Isso. Então, foi esse mesmo. Porque em outros lugares do Brasil, se eu não me engano, não tem voos. Cara, que loucura isso, hein? 17 horas. Eu fico pensando... Eu não... Você é paciente, rapaz. Eu não teria essa paciência, não. Ah, eu já estou acostumado. Eu gosto de viajar. Eu fui em voo quase todo dormindo mesmo. Na hora que eu estava chegando lá, eu acordei. Eu durmo muito. Eu encosto em qualquer... Em banco de carro, em banco de avião, eu durmo e pronto. Já chego lá e pronto. A galera não apronta contigo por você dormir desse jeito? Ah, achei a pronta. A pronta é demais. Tiram foto, gravam vídeo, postam, ficarrinhas da minha cara. Inclusive, aconteceu isso esses dias. Mas aí, depois eu me vingo e dou o troco também. Quando a pessoa está dormindo, eu vou lá, tiro foto e posto. Ai, cara. Meu Deus do céu. Mas aí, você está falando de Dubai, cara. Uma coisa que eu achei incrível. Você surfou nas dunas de Dubai. Isso, surfei nas dunas de lá. Muito legal também. Só que é muito quente também. O legal é descer, né? Agora, subir aquelas dunas cheio de areia é muito complicado. Eu acho que já fiz o treino da perna lá, subindo as dunas. Mano, muito, muito passativo. Mas foi muito legal. Muito bonito também. Muito diferente. Eu fico imaginando. Sabe por quê? Eu fui... Eu não sei se foi aí em Recife. Natal? Dunas de Natal? Não, eu fui em Natal nas dunas de lá. Mas eu não sei se em Recife tem uma ilha que tem umas mini dunas. Ah, não. Desculpa. Foi no Ceará. Isso, Ceará. Ceará. As dunas. Eu já fui também. Meu amigo, eu sofri demais. Porque é uma ventania que a areia parece que corta a pele, sabe? Sim. Graças a Deus, nesse dia eu não estava ventando muito. Mas as alturas da dunas eram muito maiores do que as de Natal. Porque eu já fui lá também e eu consegui ter essa noção. São muito maiores. E também a gente fez uma aventura de carro, né? Para chegar nas dunas vem um carro que é específico para isso e ele fica subindo assim. É muito legal. Parece uma montanha-russa. Assim, eu imagino. Deve ser algo muito bacana. Eu passei um perrengue, viu? Um perrengue com esse negócio da ventania. Porque a areia parece que corta a pele. É um negócio impressionante. Agora, subi. 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 Você está falando que é maior do que o Natal. E eu de sapato. Era eu entrando no meu sapato. Aí depois surgiu a minha roupa. Surgiu o meu sapato branco. Eu não fui de sapato branco. Aí eu postei um vídeo no app vizinho e o pessoal começou a comentar. Gente, ele está de sapato sem a areia. Só que se eu tirasse o sapato, eu não conseguia ficar. Porque era muito quente. Então, eu ficava de sapato e sujava ou não ficava. E queimava o pé. Nossa. Para você ter ideia, nos parques aquáticos, a gente comprou uma sandalinha para a gente andar, para poder molhar. E no primeiro dia, a sandália derreteu. Juro. O louco. Ela derreteu. Começou a enxerir buraco embaixo da panguilha da sandália. Aí depois eu tive que ficar usando a minha própria sandália. Porque queimava. Não adiantava. Meu Deus do céu. Que loucura é isso, Luan? Meu Deus. É, eu também acho que eu iria passar mal, porque tanto calor assim, né? A média lá é 45 graus. Mas o carro é quase não tem como. Tipo, não dá para andar na rua. Tem que ser de carro com ar-condicionado. Se você for sair, tem que ser para um lugar que tenha ar-condicionado. Aí, imagina, a gente está no hotel. Aí, vai no parque aquático, está muito quente. Aí, entra dentro do hotel, muito frio. Aí, a mudança de temperatura deixa a gente muito mal. Foi por isso também que eu acho que eu fiquei doente. Dois gargantos. Eu até pensei que era Covid, né? Só que a gente descartou essa possibilidade depois que a gente fez o teste. Eu até fiz teste lá também de Covid. Só que, graças a Deus, não era. Graças a Deus, né, cara? Você chegou a... Ficou a Covid lá, ir para o hospital, que eu nem conheço nada. E esse também era o meu medo. Ficar internado lá. Nossa, não. Não quero nem pensar nisso. É, com certeza, cara. Com certeza. porque você está em outro país, sem conhecer. Outra cultura também, né? Outra cultura, totalmente diferente, né? Isso. Meu Deus do céu. Ou seja, você tinha planejado quantos dias e acabou ficando quantos dias lá? Não, assim, os dias planejados foram, acho que não me engano, 21 dias de viagem. E a gente ficou até o último dia lá. Até porque não tinha como remarcar a passagem. para antes. Porque a gente estava quase todo mundo doente, né? Mas a gente ficou lá, até o final. O que que foi mais gostoso que foi feito lá? Eu acho que... Primeiro, a cidade é muito futurística, né? Então, é uma coisa totalmente diferente de tudo. Parece que você está em outro mundo. Segundo, eu acho que a cultura. As pessoas com trajes totalmente diferentes dos nossos. E... Sei lá, é muito legal. Parece que a pessoa está em outro mundo. Eu gostei de tudo. Os parques e quadros também são muito da hora. Tem o maior prédio do mundo que a gente foi, subiu, comeu lá também, jantou. Comeu não, tinha um buffet lá, na verdade. Mas foi bem legal. É surreal. Surreal. Eu só não pulei os paraquedas porque... Porque eu não estava com o dinheiro para pular os paraquedas. Se não, eu tinha pulado os paraquedas lá. Aí você falou uma coisa interessante, né? Quando se fala de uma viagem para Dubai, é... É algo que você ouve como algo impossível, né? Porque pelo... Porque todo mundo imagina uma viagem cara. É tudo muito caro. para você que venceu isso, né? O que você tem que relatar para a galera que tem vontade de ir para Dubai um dia? Gente, vão com o dinheiro preparado porque vocês vão gastar. Porque é caro e realmente é caro. A gente foi na baixa temporada porque é muito quente, então as pessoas preferem ir depois. E mesmo assim, tipo, foi surreal de caro. A gente não esperava que ia gastar tanto. Mas é caro e é caro. É isso que eu tenho para falar. É caro e vão preparado. Com o dinheiro até reserva porque vocês vão gastar muito. caramba, rapaz. A passagem não estava tão cara. Só que você se engana, né? Vem uma passagem mais barata, encontra e vai lá e compra. Chega no lugar tudo absurdamente caro. Chegando no aeroporto em Dubai, era muito longe do hotel? Não, eu acho que era uns 30 minutos. Até menos. Eu acho que era uns 20 minutos. Porque a gente, como estava todo mundo muito cansado, a gente chegou lá, alugou um carro e foi para um hotel passar só uma noite para a gente poder descansar. E no outro dia, a gente foi para outro que foi o resort Atlantis de Palmas. Não sei se você já ouviu falar. É um dos maiores resortes do mundo. Tem até um parque aquático lá. É muito legal. Fica numa ilha artificial. e a ilha tem formato de uma palmeira. Aí tem vários caras lá e no final da ilha tem esse resort gigante. Caramba, rapaz. Ele é uma ilha artificial, gente. Para vocês terem ideia. Conseguiu aproveitar desse resort? No parque aquático? Consegui até demais. Quase só um dia a gente ia para o parque aquático. Lá achei também o maior aquário do mundo. Assim, de resortes. dentro do próprio hotel que dava para você mergulhar com os tubarões também. Só que esse eu não fiz. Também tinha como mergulhar com os golfinhos. E esse também eu não fiz. Mas se um dia eu voltar lá, eu vou fazer esse... Eu vou fazer duas coisas. Que é pular as paraquedas e mergulhar com os tubarões. Caramba! E eu vi já esses saltos de paraquedas. Cara, é alto, hein? Nossa, é muito alto. Eu tenho muita vontade de pular as paraquedas. Só que eu ainda não tive coragem. Mas eu acho que no próximo ano eu vou realizar esse sonho. Começa por Boituva, rapaz. Onde? Começa por Boituva. É um lugar? É. É um lugar aqui em São Paulo. que as pessoas fazem exatamente isso. Pulam de paraquedas lá. É uma cidade do interior aqui de São Paulo, Boituva. Eu vou começar por lá mesmo. É. Inclusive, quem vive fazendo isso lá é o John Vlogs. Sim, eu vi o vídeo dele. Ele começou e agora ele já consegue pular sozinho, né? Ele consegue fazer isso. Exatamente. Isso lá em Boituva. É. Muito legal. Eu vou ver isso no próximo ano. É uma boa, cara. Pelo menos é o começo. É o começo. É o começo. Imagina se eu queria pular os paraquedas sozinho eu chego lá e não sei abrir o paraquedas e tá. Pronto. Já era o Luan. Aí, ô Luan, deixa eu te falar uma coisa. Aí você sai na frente, rapaz. O quê? Aí você fala pro John, você ficou muito tempo em Boituva treinando tudo e eu já tô saltando em Dubai. Ele já soltou um estado. O seu ID dele é lado, né? Ele já soltou lá de paraquedas também. É, é verdade, quem recente soltou foi o Resende, né? O Resende? Eu não vi. É, o Resende soltou lá, cara. O Resende fez um mega tour. Ah, eu vi esse vídeo, eu vi sim. Ele soltou em Dubai, né? Eu acho que foi o primeiro voo de paraquedas dele, salto de paraquedas. E até eu lembro que deu o que falar, né? porque ele encontrou a GK lá, né? Então, deu o que falar. Aí o pessoal falou, opa, voltou ou não voltou? Eu vi isso também. Acabei de pedir com o carregador porque o mensal tá descarregando. Mas eu vi isso porque eles já tiveram um golinho aí no passado, né? E eles se encontraram lá do nada e todo mundo ficou, nossa, o que será que aconteceu aí? Mas eu... Eu acho que eles nunca terminaram, rapaz. Isso aí é... Eu acho que eles nunca terminaram e nem começaram, né? Eu acho que tem essa história aí, né? Muito estranho. História de YouTube, né? É, é. Você vê como é isso. Exatamente. E agora, e você tem uma diferença muito grande, né? Porque o que a gente vê... A gente começou namorando e começou a gravar no vídeo. E estamos até hoje, né? Dois anos e quatro meses de namoro já. Dois anos e quatro meses já? Já. Passou muito rápido, cara. Eu lembro como se fosse ontem. A gente se encontrando foi a primeira vez. Pera aí, gente. Pera aí. Que eu quero saber. E como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu na Praia de Muro Alto. Primeiro que foi assim. A Mi... Eu não sei se eu seguia ela ou ela começou a me seguir. Não. Ela começou a me seguir. Aí eu segui ela de volta. Aí ela veio me mandar mensagem pelo Dixie que ela tinha. E eu pensei que era um UFC. Aí depois ela passou o WhatsApp. Eu joguei aquela manha, né? Manda teu WhatsApp pra eu ver se realmente é você. Já comecei a conversar com ela e foi. A gente foi conversando e depois a gente se encontrou com o seu namorado e estamos até hoje. Não teve muita cerimônia, não. Foi uma coisa bem rápida mesmo. Caramba, rapaz. Ela é de Recife também. Não. Ela é aqui de Brasília. Inclusive, eu tô na casa dela nesse certo momento. No quarto dela. Aí é a casa dela. É isso. Deixa eu colocar aqui. Foi papo um. Ela é de Brasília. Você tava lá em Recife. Eu não gosto muito de cerimônia. Se é pra ser, então vamos logo. Né? Você é assim na vida? Eu gosto de coisas rápidas. Sou muito ansioso também. E como é que você controla a ansiedade? Ah! Eu... Como doce. Brincadeira. Eu sou ansioso, mas eu não sou aquela pessoa que sofre de ansiedade. Eu fico mais ansioso por algumas coisas de trabalho, quando você tem alguma coisa do colégio pra fazer. Enfim, quase tudo, na verdade. Mas eu consigo controlar de boa. Eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu não sofro de ansiedade. Entendi. Aí você foi, né? Cara de pau. Já falou que gostava dela. Tudo. Foi. Vocês começaram um namoro virtual, é isso? Mais ou menos. A gente começou a conversar no virtual, pelo WhatsApp. E depois que a gente se encontrou, a gente começou a namorar. No dia seguinte. Pera aí, pera aí. Pera aí, Luan. Tá confusa essa história. Eu tenho que explicar direito. É. Aí rolou uma conversa no WhatsApp. E como é que vocês se encontraram pessoalmente? Ela estava em Muro Alto, que é ao lado de Recife. E eu fui lá encontrar ela. Eu conheço o Muro Alto. O Muro Alto é a ponta da... É a última praia ali, né? Isso. O engraçado dessa história é que nem meus pais sabiam que eu ia encontrar com ela. Tipo, eles não sabiam que ela era de Brasília, não sabiam que eu estava indo lá só pra encontrar ela. Eu tinha feito assim. Ela tinha me falado que ela ia estar em Muro Alto. Aí eu falei pros meus pais que tinha uma amiga minha que ia chegar lá e que eu precisava comprar um presente pra ela que eu dei um colar no primeiro dia. Aí... Que ela ia fazer o aniversário. Eu tinha distribuído pra eles. Aí a gente foi lá, ela comprou o colar e a gente ficou em Porto, que é uma praia ao lado. Sim, em Porto Brasília. Aí no primeiro dia eu fui lá e encontrei ela, ela, no caso. No outro dia, eu também encontrei. Aí a gente começou a namorar e foi isso. Caramba, rapaz. Agora é bem difícil de entender. Pra quem nunca bebeu aqui, mas foi assim que aconteceu. O primeiro beijo foi lá em Muro Alto? Nossa, o nosso primeiro beijo foi romântico, viu? Foi romântico. Foi na Frins da Praia, com o céu estrelado. Eu tinha acabado de dar o colar pra ela. E foi assim, o primeiro beijo. na Frins da Praia, a cena. Dá até pra gente fazer essa cena na próxima temporada, Ritmo de Verão. É verdade, né, cara? Porque assim, pra quem não sabe, gente, os dois vivem seus personagens, né, na série, Ritmo de Verão. Caíco e Estela, não é? Isso, Caíco e Estela. Catela. E até uma coisa interessante, né, pra você foi tranquilo isso, porque imagina se você faz casal com uma outra atriz. É complicado, né? É complicado, mas eu acho que tanto eu quanto ela, a gente já tem assim, em nossa mente, que se surgir algum trabalho, assim, a gente vai ser completamente aberto, claro, dependendo do contexto, se realmente for bom, mas como a gente quer seguir nessa área, a gente não vê nenhum problema nisso. Portanto, que seja só uma cena, né? Portanto, que seja só uma cena. Também tem umas pessoas assim que a gente não faria, quer dizer, faria, mas ficaria com um pouco de ciúmes. Mas é isso que a gente faz, a gente já teve essa conversa. Ô Luan, quem é mais ciumento, você ou ela? Ela, você acredita? É mesmo, cara? É. Ela é mais ciumento que eu. Mas como é que você controla? Ela, porque assim, você está exposto no Instagram sempre, e sem camisa, essa coisa toda mais sexual. Como ela fica muito furiosa contigo quando... Ela ficava, ela já ficou, mas ela não pode ficar com muita raiva porque ela também posta fotos de biquíni também assim. Ah, muito bom. Então ela pode me cobrar muito, né? Isso ela também faz. mas hoje em dia é bem de boa. Claro que tem algumas coisas que ela fala assim, Mila, eu vou postar isso aqui. Escolhe qual das duas escolhas. Ela, você vai postar isso? Eu falei, pô, ela posta. Tipo, aquele posto assim, sabe? Posta. Aí eu prefiro, às vezes, não postar. Mas ela está, ultimamente, está mais controlada nesses aspectos de ciúmes. Isso é legal, hein, cara? É, a gente já conversou muito sobre isso. Ó, isso é uma coisa interessante, viu, galera? Principalmente da idade de vocês, o relacionamento só dura quando se tem diálogo, conversa, né? Principalmente a gente tendo uma exposição muito grande, né? Também tem muita coisa, tem escola, tem... Eu moro em outra cidade, ela mora aqui, então é muito complicado a gente ter realmente uma confiança muito grande das duas partes para poder dar certo. Porque senão, não dá. Tem que ter muito diálogo e muita confiança também. Ah, e você falou uma palavra certa principalmente para vocês, confiança. Porque vocês vivem um relacionamento que nem sempre vocês estão juntos, né? Não, nem sempre a gente está junto. Mas como também a gente tem trabalho juntos e a gente sempre se encontra porque a gente é da mesma área, aí fica mais fácil a gente conseguir se encontrar e se juntar. Se não fosse isso, eu acho que seria bem mais complicado. Por exemplo, ela não trabalhasse com a internet ou eu não trabalhasse se a gente fosse pessoas anônimas. Ô Luan, quando vocês começaram a namorar, ela também já trabalhava nessa área? Já, eu acho que ela trabalhava... Ela começou com 10 ou 11 anos de idade no YouTube. Ela começou no YouTube. E o engraçado é que eu até já vi um vídeo dela antigamente, de rotina. aí eu vi assim, assistia os vídeos dela e depois nunca imaginei que ela estava namorando. Nada. Caramba, que legal. Porque ela já fazia vídeos para o YouTube. Poxa! É louco, né? É um pouco confuso, mas é legal nessa história. Ah, com certeza. E como é que vocês fazem quando estão longe para aguentar saudade, porque não é fácil. É. Eu acho que com a tecnologia hoje em dia é muito mais fácil. Tem chamada de vídeo, tem WhatsApp, tem... Dá para ver filmes juntos. A gente baixa um aplicativo no celular e ver filmes juntos. Então fica mais fácil. Tipo, como se fosse uma realidade virtual. Caramba! Dá para matar a saudade, né? Mas é legal também. Essa dos filmes eu não sabia, não. É, tem aplicativos de site que você loga lá e a outra pessoa consegue assistir o filme no mesmo tempo com você e com a chamada de vídeo juntos também. Caramba! Que da hora! É isso, hein? Hoje em dia é bem mais fácil. Antigamente era complicado. Você tinha que mandar carta. É uma loucura. Antigamente era uma loucura. Qual foi a loucura mais grandiosa que você fez para ela? Eita! Teve alguma? Depende. Eu pedi ela namoro na frente do castelo da Disney, né? De novo. Ah, é? É! Foi sua primeira viagem internacional ou não? Foi, é minha primeira viagem. E eu pedi ela lá. Caramba, rapaz! Pedi novamente. Foi até uma trollagem que a gente fez. Mas como assim trollagem? Conta direitos na história. Foi uma trollagem ou não foi? Não, não foi. Foi uma surpresa mesmo. Ah, não. Foi uma trollagem sim. Foi assim. Eu e a Mandela a gente planejou que eu queria pedir a minha namoro novamente lá na frente do castelo. Aí a gente aproveitou e fez a trollagem com ela. Estava eu e ela no parque. Aí eu sumi por um tempo. Ela ficou me procurando lá o tempo todo. Não estava me achando. E eu marquei um lugar e fiquei conversando com ela. Na hora que ela veio me encontrar aí eu apareci já e já pedi a minha namoro. De novo. Caramba! Eu vi a foto. Todo mundo olhando. Todo mundo olhando para a gente. Eu vi a foto. Uma foto linda para caramba. Impressionante. Deixa eu ver os comentários que a pessoa está falando. Que incrível. Oi, gente. Tem muito UFC também aqui na live. Um beijo para todo mundo. um beijo para vocês. Deixa eu ver aqui. Aproveitando que você deu uma olhada. Vamos ver se o pessoal está perguntando alguma coisa. Está vendo a série aqui para o Chigueirão desde a primeira temporada. A galera está gostando muito da série, né, cara? Nossa, a série está um sucesso. Tanto é que está em alta até agora. Lançou ontem e está em alta. Mas o pessoal está gostando muito. Muito mesmo. Foi a Mila que idealizou a série? Ela e a mãe dela idealizaram a série. Aí me convidaram também para ser um dos participantes. E depois eu fui me envolvendo mais e acabei ajudando elas também com algumas coisas. Aí a gente fez mais ou menos junto. Mas a idealizadora do projeto foi a Mila e a mãe dela. Caramba, que legal. Inclusive, gente, tem um elenco muito legal. E eu vi, deixa eu ver aqui, uma das pessoas que eu achei muito legal isso. Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Deixa eu não achar. aqui. Não estou achando, não estou achando, não estou achando. Ah, não achei. Cadê? Não estou achando. A maioria são seus amigos, né? Isso, todo mundo, na verdade, todo mundo do elenco eu acho que já se conhecia, menos algumas pessoas que entraram agora e que eu terminei conhecendo agora também, mas a, o Kelvin já conhecia, a Gabi, o Felipe também e a Juju também, eu já tinha visto alguma vez, mas a gente pegou mais intimidade agora nas gravações mesmo. O Felipe é o cantor, né, Felipinho? Cantor. Você participou do clipe Coraçãozinho, né? Participei, inclusive foi meu primeiro, foi meu primeiro clipe que eu, assim, porque foi bem na hora que eu comecei a entrar na internet, né? Aí eu recebi o convite e participei do clipe dele. Caramba, como é que foi isso, receber, foi um convite, assim, diferenciado, né? Foi, foi muito legal. Eu já sabia mais ou menos que eu recebi o convite porque eles foram em Recife, a gente se encontrou, gravou algumas coisas e eles gostaram muito de mim e falaram que ia me convidar pro clipe dele. Eu já estava esperando por esse convite, se não tivesse me convidado eu ia cobrar. Ia cobrar. Mas eu fiquei muito feliz. O Felipe também é de Recife? Não, ele é de São Paulo. Olha, como é que você conheceu ele? Ele foi lá fazer um trabalho, ele é a Gabi Souza e a gente se encontrou. A gente se encontrou porque também a gente tinha um evento no mesmo lugar, todo mundo tinha um convite nesse evento que foi, inclusive, do MC Bruninho também que a gente participou e a gente antes tinha, eles tinham feito um encontrinho de fãs e a gente também estava lá e a gente se encontrou e depois foi pra esse evento. Nossa, encontro de fãs é gostoso demais, né? Nossa, é muito legal. Inclusive, agora já dá pra voltar a fazer esses encontros, né? A gente fez um em Palmas porque eu nunca tinha ido em Palmas. Tocantins, é? Tocantins. Como a gente já estava lá porque a gente foi foi ver parentes, aí a gente aproveitou e fez um encontrinho de fãs. Pessoal, é muita gente boa, muito legal. Eu amo fazer encontrinhos. Eu tenho contato com o pessoal. Hein, Luan? Foi ver parentes dela ou parentes... Dela, foi dela. As avós delas são de lá, os avós e a tia. Aí a tia tem um pet shopping lá em Palmas. Aí a gente aproveitou o espaço pra divulgar o pet shopping e pra fazer um encontrinho de fãs também. Aí o pessoal podia levar os cachorros pra tomar banho lá, conhecer. Foi muito legal. O que você gostou lá de Palmas? Eu gostei do... A gente foi pra um clube que tem um lado muito legal lá. E assim, às vezes não tem muita coisa pra fazer, mas é bem bonito. eu não andei muito, eu fiquei só lá mesmo. Até porque a gente não passou muito tempo. Não conheci muito a cidade, mas é muito legal. E até uma coisa curiosa, eu já fui pra Brasília também. Cara, o que que tem pra fazer de legal em Brasília? Gente, eu tenho até medo de falar, porque vai ser alguém que é de Brasília e se ofende, mas tem coisas legais e ao mesmo tempo não tem tantas como Recife. Porque você tem a praia, eu sou apaixonado por praia. Aí tem mais coisas pra fazer. Tem praia, tem parques. Aqui também tem, só que só tem um lado, né? E é bom pra quem tem jet ski, pra quem tem lanche. No nosso caso, a gente não tem. Aí a gente fica mais indo pra shopping mesmo e pra alguns parques. Tem muito restaurante também. Eu acho que tem mais coisas pra fazer pra quem já é adulto, né? Porque tem muita festa aqui, tem muita balada, tem muitos restaurantes bons, mas pra quem é jovem assim não tem tanta coisa pra fazer. Aí não tem essas baladas teen que nem tem aqui em São Paulo, né? Então, tem, mas eu acho que eu nunca fui, eu nunca fui pra uma baladinha dessa. Se tem, eu acho que é esporadicamente, eu acho que não tem tipo uma fixa que nem tem em São Paulo. Mas também como eu entro na pandemia, eu sou suspeito de falar, porque eu não sei se realmente tem ou não. Caramba, aqui tem, rapaz. É que eu não sei por conta dessa pandemia como é que ficou, né? Eu nunca fui pra uma balada com a minha namorada, ainda, por conta da pandemia. Atrapalhou tudo. Ah, é uma boa. Primeira balada com a namorada aí, ó. É, a gente foi pra algumas festas juntos, mas foi mais, assim, festa mesmo. E outras que foi a trabalho. Mas uma festa, assim, só a gente ainda não foi. Tá anotado aí, todos os dias eu cobro. Aí, ó, é uma boa, hein? Já dá um vídeo bom pro canal. É, é verdade, nem tinha pensado nisso. Até a gente vai falar sobre alguns vídeos do canal também, porque pra quem não sabe, né, o Luan não só posta fotos e vídeos, dancinhas, passinhos no seu Instagram, mas também faz vídeos pro YouTube. Faz vídeos, que bom também. E tem vários temas bem legais, bem legais. Antes, eu quero saber o seguinte. Ainda temos 10 minutinhos aqui. Olha como passa rápido, hein, cara? Nossa, passa muito rápido. Inclusive, os comentários da live travou pra mim. Eu não tô conseguindo mais ver. Travou? Não acredito. Ó, por enquanto aqui é a galera curtindo, curtindo, curtindo. deixa eu ver se tem perguntas, porque a coisa já mata aqui as perguntas. Elogios pra você, pessoal falando que você é lindão, que você não sei o quê. Obrigado. Ah, o que é isso? Obrigado. É muito gostoso isso, né, dos fãs. É bom demais. Deixa eu ver aqui. Nã, nã, nã. Eu não lembrava mais. Esses dias eu tava revendo alguns vídeos e eu vi que você invadiu a casa do João Guilherme já, né? Já, cara? Já. Já, já. Eu tinha visto esse vídeo antigamente, só que eu não lembrava porque era você. Aí depois, quando eu fui rever, eu lembrei. Muito legal. Você viu isso também. Ai, que legal. Eu fui a primeira pessoa que gravou com o João Guilherme na casa dele aqui no Panambi, né, no Morumbi, aqui em São Paulo. E foi um dia muito incrível porque eu passei realmente o dia inteirinho com ele, né? Eu acordei ele. Eu vi. Foi muito legal o vídeo. Acordei ele, passei o dia inteiro, joguei bola. Foi um dia impressionante. Eu praticamente acompanhei toda a carreira do João Guilherme, né? É uma figura, cara. E aí teve a entrevista recente. A gente se encontrou na festa da Fly, né? Que foi muito legal. Algumas pessoas eu já acompanhei. Tem muita gente de BBB. Eu não fui nessa festa da Fly. Não fui. É, você não foi. Pensei que você ia aparecer lá na festa. Não, é porque como a gente não se conhece também, não é o mesmo ciclo social de amizade. Até porque ela é um pouco mais velha. E eu não conheço ela pessoalmente também. Mas eu vi que você estava lá, entrevistou várias pessoas. Tem muita gente de BBB também, né? É, eu fiquei realmente impressionado. Foi com o combate do que ele falou, né? É muito legal, assim. E o que ele disse é realmente verdadeiro, né, cara? O Intervenção existe há quase 16 anos. Nossa, muito tempo. Ou seja, quase 16 anos. A minha idade. A minha idade. Praticamente, né? Então, assim, muita gente nasceu na Intervenção, né? O Ciccavinho nasceu na Intervenção. O JP nasceu na Intervenção. O John Vlogs nasceu na Intervenção. Então, assim, que são as oportunidades. Eu acho que, assim, o que é legal é isso. Você dar oportunidade, espaço para as pessoas, né? Eu fui um dos primeiros a acreditar em vocês, né? Influencers e YouTubers. Porque eu já via vocês como artistas, né? Vocês são artistas como com o mesmo tamanho do que é qualquer um que está na televisão, né? E digo mais, Luan. Hoje em dia, vocês estão se tornando maiores do que as personalidades, os artistas da televisão. A internet cresceu muito. Nossa, a internet está crescendo. Cresceu muito e está crescendo cada vez mais, né? O público que a gente consegue atingir é surreal. É muito louco. É impressionante. Há 10 anos atrás ninguém imaginava isso. Mas hoje em dia é muito top. Ah, isso é verdade. E é engraçado, e você apareceu para mim do nada, assim, cara. E eu, quando eu olho para uma pessoa, eu sei que vai ser sucesso. E você, quando eu vi, eu falei, não, eu vou seguir esse garoto porque eu sei que vai ser sucesso. Eu lembro que a gente tinha marcado entrevista em São Paulo em 2019, né? Sim. Foi em 2019. só que depois entrou a pandemia, aí deu tudo errado. Que foi quando eu estava... Ai, caiu. Foi... A gente tinha ido lá e a gente tinha marcado, só que não deu certo. Mas agora a gente está fazendo... Pensa num rapaz difícil para fechar a entrevista. Mas aí, estamos aqui, né? Ao vivo. Estamos aqui. Bacana. Muito legal essa pergunta. Gostei. Top demais. Isso é muito legal. pessoal. Ô, Luan, estamos chegando na fase final da primeira hora. Não sei como está seu tempo. Normalmente, a gente faz uma hora aqui no meu pessoal e depois uma segunda hora no do Intervenção. Você quer dar continuidade no do Intervenção? Ou como é que está seu tempo aí? Me fala. Então, cara, é que a gente separou o dia hoje para gravar vídeo, inclusive para o canal, para um quadro novo que eu ia gravar, só que não deu certo. Só que a gente vai fazer outros vídeos. Mas a gente pode gravar a segunda parte um outro dia, talvez, né? Uma outra semana. O que você acha? Opa! O pessoal de casa aí também. Eu não sei o que o pessoal de casa está falando. Me atualiza aí, por favor. O pessoal é super curioso, né, cara? O pessoal dizendo para chamar... A Mila está aí? Ela está... Eu acho que ela está no banheiro. Tomando banheiro. Ah, meu Deus. Mila, você escolhe o horário da live para tomar banho, Mila. Eu não acredito nisso. É porque a gente se molhou, a gente estava na piscina também, aí ela foi tomar banho. Ah, Mila! Logo agora. A gente tem que marcar você e a Mila, tá? Com certeza. Uma outra oportunidade, hein? Inclusive, até, quem sabe, uma entrevista presencialmente, né? Que todo mundo se conhece. Assim, bem legal também. Verdade. Tem que avisar quando eu venho aqui em São Paulo, cara. É, agora eu acho que talvez eu vá no próximo ano só. Eu vou passar para São Paulo agora em dezembro, só que só vai ser um dia. Então vai ser bem complicado. Nossa, mas o que você vai fazer em um dia só em São Paulo? É que a gente vai para Rio Preto, para São Paulo Núvlar, e no dia 3, não, acho que é no dia... É, no dia 3, a gente vai para São Paulo, capital, e no outro dia a gente já vai para o Rio. Aí só vai ser mesmo para... Porque a gente vai de carro, fazer uma viagem de carro. Então só vai ser para dormir e no outro dia já ir para o Rio. Caramba, rapaz, que correria, hein? Né? Nossa, esse final do ano agora está tão corrido que eu não sei nem o que eu vou fazer direito. Mas amanhã eu estou indo para Recife. Amanhã eu estou indo para Recife. Ano novo, Natal, ano novo, passa aonde? Natal eu passo com a minha família em Recife e ano novo eu passo em São Paulo com a minha namorada. Até porque o aniversário dela é perto do ano novo, dia 27. Então eu já vou aproveitar também porque é impossível eu sair de Recife e depois ir para Brasília e depois voltar para lá só para passar o ano novo também. E eu acho que Natal é uma data mais comemorativa com a família, né? Então ano novo é mais festa, enfim. Mas vai ser bem legal também. Infelizmente, não vai ter como fazer festa, né? De ano novo, Ribeirão, mas vai ser legal desse jeito, eu espero. Mas a ideia é vocês passarem aonde ano novo juntos? Em Rio Preto. Rio Preto. Ah, em Rio Preto mesmo? É, em Rio de São Paulo. Legal, cara. Rio Preto é muito bonito, viu? Sim, é, realmente. Eu já fui lá umas duas vezes. Que legal, cara. Muito bacana isso. E eu ia te perguntar, sabe o que? A gente estava falando do seu canal no YouTube, né? E deu o que falar, rapaz, mas você é que gosta de trollar essa pessoa. De que de trollar? Nossa, eu amo. Gente, se meu canal pudesse só ser trollagem, eu gravaria trollagem com todo mundo. Só que não dá, né? Será muito trabalho para pensar, então é meio complicado com essa correria. Mas eu gosto de fazer trollagem. Não, eu vi um no seu canal que inclusive está bombando quase meio milhão de visualizações, fui pego com a melhor amiga da minha namorada, cara. Ah, esse vídeo. Meu Deus do céu, o que é isso? Inclusive, nesse vídeo a gente estava gravando a primeira temporada de ritmo de verão. Aí eu aproveitei que estava todo mundo junto e decidi fazer isso. Inclusive, quem me deu a ideia foi um fã que colocou na minha caixa de perguntas. Aí eu falei, por que não, né? Estou com tempo, estou aqui de boa, está todo mundo reunido, por que não? Aí eu fiz. Mas foi muito louco. Depois, eu tive que aceitar a revanche, né? Porque fizeram comigo também. Eu gosto de fazer com o pessoal, agora quando fazem comigo, eu fico com raiva. Ó, vamos para as perguntas finais aqui. A galera fazendo as perguntas. Eu não estou conseguindo colocar para você ver as perguntas. Eu não sei por quê. a BT25-64-673, você está falando, Luan, vocês vão fazer a terceira temporada do Ritmo Verão? Então, a gente não sabe ainda, mas provavelmente vai ter sim uma terceira temporada, talvez não com o mesmo nome, não com os mesmos... Não sei ainda, é porque é bem complicado eu afirmar isso agora, né? Está muito novo ainda. Mas a gente vai começar a pensar sobre a terceira temporada só quando a gente terminar de postar os episódios. porque precisa ter um foco assim no lançamento, né? Para poder a gente divulgar, pensar em todas as estratégias. Então, eu acho que a terceira temporada a gente só vai pensar mesmo só quando vê a repercussão da segunda. Porque vocês precisam gostar, né? Para poder a gente gravar novamente. Ah, mas isso, rapaz, o pessoal está adorando. Deixa eu ver aqui. Ó, a Raven Francos, como você lida com os haters? Ah, os haters. Nossa, adoro falar dos haters. Brincadeira. Os haters. Eu simplesmente não dou muita importância para eles. Eu acho que são, assim, portanto que seja, se for uma crítica construtiva que realmente eu tinha errado em alguma coisa ou que possa ser uma coisa que eu possa melhorar, eu vejo aquilo, olho, reflito e tento melhorar. Agora, se for aquele simples comentário que fala, nossa, como você está feio hoje ou como seu cabelo está feio, eu simplesmente ignoro e pronto. Não ligo muito. Não tenho muito esse problema. Qual a maior dificuldade na internet? Eu acho que, primeiro, quem trabalha com a internet, principalmente muito novo, tem que deixar de fazer muitas coisas que um adolescente normal faria. Por exemplo, um dia de domingo, ao invés de você estar vendo um filme com os amigos ou saindo para o shopping, você vai ter que estar lá pensando no seu conteúdo, gravando ou editando. mas como é uma coisa assim que eu gosto, eu não vejo muitas dificuldades. Eu gosto de fazer, então, para mim, é tranquilo. Mas eu acho que é isso mesmo, ter que se privar de algumas coisas, não poder ir em determinados lugares, ter cuidado com quem você anda. Enfim, eu acho que isso é o mais complicado mesmo. Você ainda consegue ir normal em lugares públicos assim ou já aquela coisa dos fãs, aquela loucura? Ah, assim, em shopping, de boa, tranquilo. Mas tem alguns lugares que a gente tenta evitar, até porque possa ser que tenha alguma pessoa mal intencionada que queira fazer alguma coisa para nos prejudicar. Porque muita gente pega qualquer coisa e já tira do contexto, posta lá e todo mundo começa a criticar muito. Então, tem lugares que é melhor evitar do que passar raiva depois. Quando você fala, Luan, você posta um lugar e as pessoas começam a criticar muito. Um exemplo para me entender, assim. Não, por exemplo, eu posso estar em uma festa com pessoas que eu não conheço, que não são próximas de mim e eu posso estar, por exemplo, com a minha namorada. Aí eu faço qualquer coisa, não sei, me divirto com meus amigos, tranquilo. Por mais que eu não beba nem faça nada do tipo, nunca fiz, não faço esse tipo de coisa, mas posso ser que alguém grave alguma coisa ou sei lá, um fã vem tirar foto comigo, aí pega alguma... Não sei, a internet me dia dá para tirar totalmente do contexto. Inclusive, eu já vi casos disso acontecendo. Então, tem coisas que eu prefiro evitar para não dar problema. Teve algum caso bizarro, assim, que te deu dor de cabeça? teve sim. Teve um caso que, infelizmente, porque tem pessoas públicas envolvidas, eu não posso falar muito, mas eu fui em um lugar e chegou algumas pessoas, um grupo de pessoas vindo afrontar, eu, inclusive, estava com a minha namorada nesse dia a gente sobre um assunto que tinham falado na internet que não tinha nada a ver. Essas pessoas vieram afrontar mesmo, já chegaram xingando com nós dois e estavam gravando tudo porque eles esperavam que a gente tivesse a reação de xingar de volta ou falar alguma coisa que pudesse nos prejudicar. Aí, estavam gravando tudo e depois que a gente descobriu que essas pessoas estavam gravando para postar lá, virar do contexto e prejudicar a gente. Meu Deus, cara! Inclusive, foi em um lugar que as pessoas do meio frequentam. Gente, que absurdo, cara! É bem chato isso, assim, a pessoa tem que ter muito cuidado. E como é que você lida com a coisa da confiança, assim? Ah, amigos eu conto no dedo, né? Então, colegas eu tenho muito, agora amigos mesmo que eu posso confiar, tem poucos, tem poucos. verdade. Nossa, que coisa, hein? Eu não imaginava uma coisa dessa, não. Não, mas acontece muito, e não só comigo, acontece com pessoas também. Com os maiores amigos meus na internet que já passaram por coisas até piores. Meu Deus do céu! Caramba! E você tem dois grandes amigos aí, um deles, um deles não, os dois, né? É, eu fiz live recente e é uma pessoa realmente incrível mesmo, que é o Arthur Tutão. Ah, o Tutão, sim. Figura, 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 demais, demais, E outro é o MC Bruninho, né? Que eu já gravei. Ah, sim, Ele era uma pessoa que eu não imaginava ter muita proximidade. Até por, é que eu não posso contar tudo aqui, senão eu tenho tempo de me controlar. O MC Bruninho ou o Tutão? O Bruninho. O Tutão eu já conheço há muito tempo, eu acho que há uns sete anos. Conheci ele há muito tempo mesmo. Pô, vocês cresceram juntos, né? Praticamente. Tipo, ele tinha, a gente tinha amigos em comuns e a gente começou a se ver, eu acho que eu tinha uns nove, oito anos de idade, mais ou menos. E ele também. Caramba! Caramba! Então, aí depois ele começou a entrar nessa área da internet também e eu também fui lá pra gravar conteúdo com ele e depois a gente se aproximou. e aí o MC Bruninho apareceu do nada. É, apareceu do nada. Não, mas na verdade a gente teve também um lance comum porque a gente gravou, a gente teve um trabalho juntos, então a gente gravou muito tempo juntos, eu e ele e outras pessoas também, só que a gente conseguiu ali como agentes da mesma cidade, a gente começou a conversar mais, aí depois veio essa proximidade toda que a gente tem hoje em dia. Mas que trabalhos vocês fizeram juntos? Foi uma websérie que a gente participou O Conexão Team? Isso, foi o Conexão Team que a gente gravou, eu acho que um mês seguido, foram vários meses, assim, demorou muito essas gravações. Então, a gente conseguiu ter muito contato com o vídeo. Caramba! E Conexão Team foi o seu primeiro trabalho como ator, né? Foi, foi sim. Como é que te chamaram? Como é que aconteceu de você trabalhar nessa série? A gente recebeu o convite e viu que seria uma coisa, assim, legal, tinha o a Gabi Sousa, o Felipinho e a Mila também estavam nesse projeto, foram convidados também e o projeto surgiu com nós quatro, né? Os principais. Aí depois vieram outros convidados e assim foi. Hoje em dia a gente não participa, mas a série continua aí também, tendo segunda temporada. Me corri se eu te ferrado, hein? Em Conexão Team foi a época que o MC Bruninho começou a namorar, né? Ele, a gente, foi o cupido deles também. É, eu lembro disso. Foi com a Gabi Sayuri, aí eles estavam lá, eles são fofinhos juntos, então a gente falou, por que não juntar esses dois? Aí foi jogando, comentário ali, comentário ali, e eles começaram a namorar e estão juntos até hoje também, né? Muito tempo já. Eu acho que já faz um ano de namoro. Pô, mas eu vou te falar, Luan, você precisa virar um culpido por tutão também, né? Ah, o tutão está precisando de uma crush, de uma moradinha. Porque o bichinho falou que quer largar a solteirice, né? Ah, muito tempo que ele está querendo largar a solteirice. Mas eu vou ver aí, vou mexer meus pauzinhos e vou ver o que eu posso fazer por aí. Tem que ajudar os amigos, rapaz. Teve outra pessoa que eu fui culpido também. Eu esqueci. Não lembro, mas teve outras pessoas que eu já ajudei. Felipe? O Felipinho e a Gabi Souza, não. Eu já conheci eles namorando. O que mais? Gabi? O que Gabi? Saiu? Não é Gabi. Ai, gente. Pepe? Não, não. O Pepe, não. Eu já conheci ele e também estava namorando. Hoje em dia eles não namoram mais. A Juju? Não, a Juju também não. Eu acho que foi uma pessoa anônima. Mas eu não estou lembrando aqui o nome dessa pessoa. Mas eu já ajudei também. Meu Deus do céu. E até esse do MC Bruninho você fez Toca de Casais. Que história é essa, cara? Ah, foi. Foi um vídeo que a gente gravou. Eu gravei e começava com ele. Eu comecei a falar com a Sayuri como se fosse ele e ele começou a falar com a Mila como se fosse a Mila. Aí a gente começou a falar várias coisas nada a ver e elas acreditaram, né? No final deu mais ou menos errado porque a Mila é esperta e percebeu. mas a gente fez uma troca de casais. Meu Deus do céu. Afrontando, né? Como sempre. Se a gente não afrontar não é a gente. Ah, isso é verdade. Tem que ter diversão na vida, né? Como eu falei a gente grava se divertindo também, né? Então é uma coisa que a gente gosta. Ô Luan você foi uma criança peralta, traquina? Eu fui demais. Você foi risada? Demais. Muito mesmo. Isso meus pais têm que explicar, né? Porque eu não lembro muito mas eu perturbava demais. Até hoje eu perturbo, na verdade. O que você perturba hoje em dia? Ah, eu gosto de apergar as pessoas. Tem uma pessoa quieta ali eu vou lá mexer com ela puxar o pé bagunçar o cabelo esconder o celular esse tipo de coisa. Meu Deus do céu. Eu tô com essa impaciência comigo. Aqui é a sua mãe, né? É. É minha mãe. Comigo menor, pequeno. Essa foto tem uma história? Eu nunca parei pra perguntar isso mas eu sei que a gente tava numa chácara com a família a família toda tava reunida. Inclusive a gente replicou essa foto há mais ou menos nove meses atrás. Eu gravei um vídeo replicando essa foto. Por que essa foto? O que ela tem de especial pra você? Eu acho ela muito fofinha e eu gosto muito dela. É uma ligação que eu tenho com ela. Então é uma foto que eu tenho um carinho por ela. Então eu vi ela assim, já gostei e repliquei. Mas eu não sei se tem uma história por trás. Vou até perguntar. Uma curiosidade que nem eu tinha parado pra pensar. Você tem uma ligação muito forte com a sua mãe. Sim. Com a minha mãe e com a minha avó também. Olha, cara. Qual história a mais incrível que você tem com a sua mãe? Eu cortei o cabelo dela enquanto ela dormia. Como assim, cara? Ela tava lá dormindo e eu, como sempre, que era na PRA, peguei a tesoura e cortei o cabelo dela. Minha, ela deve ter ficado uma fera. Ficou muito, até demais. Hoje em dia seria pensado, né? Qualquer dia eu faço isso com a Mila. Quando ela se vai dormindo corta o meu filho do mestre no cabelo dela pra gravar pro canal. Aí é bom que ela termina comigo logo e nunca mais vai ficar dentro. Porque ela pode terminar comigo se eu fizer isso. Luana, tem duas coisas que mulher não gosta de jeito nenhum, rapaz. Um é que mexe no cabelo ou corta o cabelo dela. E o outro é que pergunta a idade. É, a idade. Minha mãe mente em um ano de idade. Ela tem 43, fala que tem 42. Se ela estiver vendo essa live aqui ela vai ficar uma fera comigo depois. Mas foi mal, mãe, tem que enxergar. Ai, meu Deus do céu. Já teve alguma coisa que você fez já famoso, já conhecido que ela viu e falou, Luan, pelo amor de Deus, pra que você fez uma coisa dessa? Não. Eu acho que não, até porque eu tomo mais cuidado e tipo, toda vez que eu fazer alguma coisa eu refleto um monte se pode dar errado, o que o pessoal pode pensar do que outras pessoas. Eu vejo aquilo e já, será que o pessoal vai falar mal? O que será que o pessoal vai pensar? Então eu tomo muito cuidado porque eu vou postar aqui. É uma crítica que vem de mim mesmo, uma coisa que vem de mim. eu sempre reflito pra ver se vai dar errado ou não. Tá tudo calculado. Esse negócio de postar é meio complicado. A gente tava falando do João Guilherme. O João Guilherme foi postar na banheira lá e... Não sei se viu isso. Eu vi que roubou essa história, mas eu não vi não. É complicado, cara. É. Tem que tomar cuidado. Principalmente se você tiver uma exposição alta, né? Que nem ele, na banheira. E celular, cara? Você toma cuidado com o celular porque eu acho que o grande medo, eu tenho muito medo disso de qualquer... Eu acho que qualquer artista, né? Qualquer pessoa que é conhecida de exporem o que tá no teu celular. Então, eu acho que celular é uma coisa que todo mundo tem medo de que outra pessoa veja ou pegue. Até porque a vida da pessoa tá praticamente no telefone. O cartão tá lá, Instagram, WhatsApp, contatos, tudo. A sua vida literalmente tá lá dentro do celular. Mas eu não tenho nada demais que eu possa temer no meu celular. Até porque eu tomo cuidado até com isso. Sei lá, tirar uma foto, por exemplo, que eu não queira que outras pessoas vejam. Então, eu não faço esse tipo de coisa até pra não dar errado depois, né? Mas eu não tenho muita restrição contra isso. Já roubaram o teu celular? Uma vez roubaram, mas foi quando eu era menor. Mas é tipo, foi um roubo meio furto, um roubo meio furto. Caramba, então você é bem cuidadoso, né, cara? Porque... É, eu faço tudo, já é automático. Tudo que eu vou fazer já é planejado. Então, eu já faço pensando na frente. Caso alguma coisa possa ser errada. Muito bem, cara, muito bem. E quais são seus planos agora pro futuro? Aonde, aonde o Luan quer chegar? Bem, eu quero chegar no... Como assim? Calma, deixa eu pensar. Eu tenho planos, como eu falei, sobre televisão, participar de algum projeto assim, da área de televisão e sobre entrar em uma agência também, porque a gente tá precisando de uma agência de publicidade. Então, pra fechar novos trabalhos, eu tô dependendo disso também, né? Outros planos que tá vindo por aí. Ou seja, sua grande vontade é atuar em novelas? Não necessariamente novela. Eu acho que o streaming agora tá tá me enchendo mais os olhos. É uma coisa que tá mais atual, eu acho. Ou seja, atuar em algum filme ou alguma série de streaming? É. Seria uma realização de um sonho também. Caramba, que legal, hein? Ou seja, você é um cara com foco, com determinação, você já tá com o seu olhar caminhando pra esse mundo. É que eu não gosto de ficar sempre nas mesmas coisas. Eu não gosto de fazer sempre as mesmas coisas. Então, eu quero sempre estar inovando e fazendo coisas diferentes. Eu acho que todo mundo é assim, na verdade, né? Inclusive, eu tô até querendo lançar uma música também, quem sabe, né? Peraí, peraí. Como assim lançar? É, sobre os projetos eu queria falar isso, que eu tô vendo sobre lançar uma música minha mesmo, assim. Porque eu tenho outras músicas só que é feat. São mais músicas pra série. Tem o sonho adolescente também, que é minha e da Mila. Mas eu penso em lançar uma música mais dançante, uma música que tem a ver mais comigo. Vai se lançar como cantor. É. Quem sabe, né? Dá certo. Quem sabe dá certo, né? Eu também gosto dessa área. Eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de dançar, atuar e cantar. Mas se fosse ter um ringue, eu gosto mais de atuar, depois dançar e depois cantar. E você vai cantar junto com a Mila? Também. 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 Porque ela é cantora, né? Ela já tem músicas autorais, já tem várias músicas. Então, por que não a gente fazer uma música assim... A gente já tem, na verdade, uma música que é a sonho adolescente. É uma música romântica. Mas eu preciso fazer uma música mais dançante, nessa pegada mais atual. Caramba, então 2022 vai vir cheio de novidades. 2022 que me aguardem, né? 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 É isso. É música, é a possível terceira temporada de Ritmo de Verão. É. Ritmo de Verão é a coisa que tá mais próximo por vir. O que mais? O que mais você pensa por aí? Bem, eu penso em criar outros quadros pro meu canal. Penso em focar mais no meu canal também. Fazer vídeos frequentemente. Postar um dia sim, um dia não. Quem sabe no futuro postar todos os dias. Porque ultimamente eu tô postando bem pouco lá. É uma coisa que eu gosto muito e tenho muita saudade. Então eu quero muito voltar com o canal. Assim, ter realmente uma organização melhor pra eu conseguir postar vídeos. E é isso. por enquanto é só isso. Um sonho que você ainda não realizou? É. Um sonho que eu não realizei. Calma. Uma grande vontade. Eu acho que... Primeiro, eu quero muito sobre viagem. Falar sobre viagem. Quero muito conhecer a Europa e Los Angeles, Califórnia. Que eu sou apaixonado por esse lugar. Eu queria passar um mês lá pra fazer um intercâmbio de no mínimo um, seis meses. Talvez um mês só pra conhecer. Mas por que a Europa? Porque é um lugar que eu acho muito legal. Um lugar que eu acho muito legal. Mas eu queria muito também fazer um intercâmbio pra eu conseguir aprender outras línguas e conhecer outras culturas. Inclusive, eu ia fazer um pro Canadá antes da pandemia. Só que não deu certo. Porque logo depois da pandemia, né? Mas eu quero muito fazer isso também. Rapaz, é muito frio lá, rapaz. Nossa, mas é bom. Calor já tem no Brasil. Vou atrás de frio, né? Coisa diferente. É, diferente. Porque, assim, com o intercâmbio fora do país, dá pra gravar também muito conteúdo pro canal, né? O pessoal gosta. Então tem muita coisa diferente pra fazer. Rotina escolar. Então é uma coisa, assim, que eu queria muito fazer antes de eu completar os oito anos. Aí, então você faz o seguinte, ó, eu vou dar a dica agora. Mila, não sei se você tá no banho ainda, tá? Não sei se você tá no meu banho ainda. Eu acho que ela tava. Eu tô no caso dela. A gente tem o armário dela. Acho que ela tá no curso de estracolã de voo. Mila, a dica que eu dou é o seguinte. Faz a terceira temporada de ritmo de verão sem ser no verão. Ah, tá. No Canadá ou na Europa. Nossa, você adivinhou uma coisa. Adivinhou uma coisa. Na, na, é que eu não sei se eu posso dar esse spoiler. Meu Deus do céu. Mas, talvez a terceira temporada não seja aqui no Brasil. Ou seja, só que seja num lugar de frio. Porque aí vai ser a continuação de uma história. então, talvez nem seja aqui ou talvez seja só que num lugar de frio. Realmente não vai estar aparecendo o verão na terceira temporada. É um spoiler grande que eu dei, viu? Sei nem se eu conseguiria fazer isso. Poxa. Mas aí vai continuar sendo o ritmo de verão? Vai ser ritmo de inverno. É, ritmo de inverno. O engraçado é que a gente sempre gravou no inverno. A gente não gravou no verão a websérie. Ah, rapaz. Foi em outubro, né? Não, a gente gravou foi em outubro. Quer dizer, aqui estava... Quer dizer, não é que a gente não gravou no verão. É que todas as vezes que a gente gravou choveu muito. Então foi um empecilho muito grande da gente conseguir gravar. Em Recife, quase todo dia chovia. Então, a gente teve que adaptar várias cenas. Aqui em Brasília também não tinha chovido um dia. No primeiro dia que a gente começou a gravar começou a chover muito. Foi uma coisa que a gente pariu demais. Qual foi a cena mais difícil de fazer? da primeira e segunda temporada? Eu acho que a primeira temporada foi uma cena do sequestro e a segunda foi a última cena que eu tinha que mudar em questões técnicas da atuação. Eu estava feliz e tinha que ficar triste e tinha que expressar uma reação muito forte. Então foi bem legal também. Eu gosto de cena de desafiadores. Você tem facilidade para chorar? Mais ou menos. Se eu me concentrar, eu consigo. Caramba. Não é algo fácil. Caramba não é algo fácil, né? Você tem que muitas vezes atingir tem que entrar no personagem e tem que se concentrar muito para conseguir passar aquilo de verdade, né? Porque tem gente que faz o seguinte lembra algo de muito ruim ou muito triste que aconteceu na vida para encarar isso. Eu não usei essa técnica. Eu nunca usei essa técnica. Mas eu tento me concentrar eu tenho que sentir aquilo que o personagem pede e que ele está passando naquele momento para eu conseguir expressar aquilo de forma mais real possível, né? Tipo, realmente entrar no personagem para conseguir dar certo. Caramba. Qual o personagem que você ainda quer viver? Vilão. Com certeza vilão. Um vilão? Nossa. Meu sonho é fazer um papel assim de vilão. eu acho que eu iria ficar muito realizado. Fica diferente, né? Do que eu faço. Eu sempre faço o bonzinho e tal, mas quem sabe um vilão na terceira temporada. Caramba. Legal, né, cara? É. Vilão é um desafio, né? Verdade. É um desafio. Inclusive, a Verônica que interpreta a vilã na terceira temporada ela está aqui hoje, ela veio gravar com a gente e para ela também foi um desafio muito grande porque ela não tinha feito nenhum trabalho assim como atriz em webséries e em novelas, mas ela já conseguiu evoluir muito e ela é a vilã da série, gente. Ela está no personagem inteiro, só que o contrário do personagem dela é que na vida real ela é totalmente diferente. Então, eu acho que para ela também foi bem desafiador e eu quero ver isso também. Muito legal. Uma lembrança feliz? Estou no ping-pong, viu? É o quê? Uma lembrança feliz? Uma lembrança feliz sobre... Do quê? Como assim? Entendi. Da vida. Da vida. Eu acho que... É difícil falar um momento assim feliz. Eu acho que... Inesquecível. Inesquecível. Nossa, é que são tantos que eu estou pensando assim... Estou tentando pensar em mim. Calma. Tem um que te marcou assim... Ah, eu acho que 100 mil 100 mil seguidores. Eu acho que marcou. 100 mil. Eu acho que marcou mais do que até 1 milhão. Por quê? Porque 1 milhão eu já estava esperando por aqui. Eu estava batalhando. mais de 100 mil foi algo muito louco. Foi acontecendo, acontecendo em 100 mil. Aí 1 milhão eu já tive que ralar mais e era algo que eu queria atingir. Então, eu já estava esperando por aqui. Também demorou mais, né? Caramba. Uma lembrança triste. Ah, uma lembrança triste? Nossa senhora, gente. Tentando pensar. É, eu estou no ping-pong aqui final. Nossa senhora, você está com as perguntas, viu? Da próxima vez quando a gente for fazer a parte de Deus eu vou até pensar. Eu vou pensar nas possíveis perguntas e já vou ficar imaginando. Mas é bom assim, que pega de surpresa. É uma lembrança triste e eu acho que foi o falecimento dos meus avós, né? Assim, o mais triste possível que eu já passei foi isso. Por parte de pai. Por mais que eu não seja muito... Eu não era tão próximo deles como eu sou por parte de mãe. Mas é algo que marca, né? o falecimento de um parente muito próximo. É, isso é verdade. E os avós são nossos segundo pais, né? É, cara. Eu imagino. Não é fácil não. Perdi os meus... É muito fácil. Eu não era tão próximo assim dos meus avós com o pai de pai. Mas eu encontrava demais eles e quando você está aí vendo eles naquele estado é muito complicado, né? na hora do aceitamento. Luan, medo? Medo? Eu tenho medo de fantasma. Eu tenho medo de espírito, gente. Por mais que eu nunca tenha visto um, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de ver. Então, noite do terror você não queria. Não. O engraçado é que eu tenho medo e eu gosto de assistir filme de terror. Eu gosto nesses lugares assim, de noite de terror. Ah, é? Duomo de luz acesa. Ah, você foi uma festa, né? De Halloween. É, Duomo de luz acesa. Eu tenho medo de luz apagada. Não gosto. Não gosto de dormir sozinho também. Duomo porque é necessário. Se puder dormir com os pais até hoje dormiria no que eles assim. Mas durmo de luz acesa porque eu tenho medo. Sou medroso. Com vontade de... Não cabe na cama mais, rapaz? É o quê? Pois é. Aí fica complicado, né? Você está com quanto de altura agora? 1,78. Eu acho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem medo de altura? Não. Eu quero pular as paraquedas, né? É, isso que eu ia falar. Gosto. Gosto. Eu não tenho medo de altura, rende de mar, rende de tubarão. Só tenho medo de fantasma. Só isso. Já apareceu algum pra você? Então, é o que eu falei. Eu nunca vi um, mas eu tenho medo de ver. Nunca vi um fantasma, mas eu tenho medo de ver. Pode pensar. Então, fica aquilo atrás de você ali, ó. O que é? Nem começa, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Nem começa. Sou mais medroso que tudo. Eu vou na cozinha chamar alguém. Eu medroso demais. Ai, ai. É isso, Lão. Chegamos ao final. Nossa, passou rápido. Passou muito rápido, né, cara? Vocês vão me sair muito bem as perguntas, mas é bom porque foi algo assim inesperado. Não esperava por essas perguntas. Ah, mas é legal, né? Porque o bom que a galera conhece melhor você, né? Sim. E é legal de ver essa pessoa incrível que você é, né? É um cara sonhador, mas que corre atrás, que luta pelos seus ideais, pelos seus sonhos, né? Que trabalha muito, com muita força de vontade, com muita dedicação. Isso é gostoso demais de ver, né? E realizando cada vez novos sonhos, né? E desafios, né? Na vida. Desafios. Desafios são muitos, né? Assim, por trás de todo o trabalho e de todo o projeto, sempre tem a parte pior, que é conseguir realizar aquilo. Então, é isso. Mas eu amo desafios e gosto de passar por eles também. Muito bom, muito bom. Galera, só pra vocês que não sabem, todo primeiro domingo do mês tem sempre a live entrevista, que é um esquenta pra um vídeo novo do Intervenção. Vídeo novo do Intervenção desse domingo é a entrevista exclusiva com o Iris Stefanelli, a Siri, que foi sucesso no BBB, BBB7, há quanto tempo já passou. E também fez o No Limite recente, sofreu bastante lá no No Limite, né? Lá no Ceará. Foi uma coisa de louco porque ela contou tanta coisa incrível que vale a pena assistir e não perder por nada. Inclusive, fez revelações bombásticas, né? Sobre a época que ela fez o TV Fama na Rede TV. Inclusive, uma treta com sua ex-colega, a Flávia Noronha, que contou cada coisa que, meu Deus do céu, eu fiquei realmente impressionado. Não percam hoje às oito horas da noite. E te agradeço muito, cara. Nossa, eu que agradeço pelo convite, foi muito legal. Gostei muito. Ah, muito bacana. Manda um abraço aí pra sua mãe. Vou mandar. Seu pai. Te desejo todo o sucesso desse mundo, tá? Obrigado. Pra você também. E um abração pra Mila. É, daqui a pouco, eu acho que ela tá vendo a live. Deixa eu ver se ela tá aqui. Vai ficar salva a live? Vai. Vai ficar salva. Então ela vai ver. Ela não tá na live agora, mas eu acho que ela vai ver. E depois a gente vai deixar disponível uma recebição no nosso canal do YouTube, em outro formato. É bem bacana também. Tá bom. Então, muito obrigado. Quero muito agradecer a vocês. A gente vai se ver só no ano que vem agora. Só no ano que vem. Então, desejo um feliz Natal, um próspero ano novo, um ano de 2022 repleto de felicidades, realizações de sonhos, um sonho de coisas boas, de positividade na sua vida. Né? Quero agradecer demais por esse 2021, por tudo que vocês fizeram por mim, pela intervenção, pelo crescimento do canal, pelo crescimento das minhas redes sociais, principalmente o Instagram aqui. Sou muito grato a cada um que me segue, a cada um que me acompanha, né? Tenho um carinho muito grande por todos vocês, porque vocês fazem a minha carreira, vocês fazem o meu sucesso e vocês fazem o crescimento e o sucesso do intervenção. Então, eu só posso agradecer demais, 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 demais. Muito obrigado, viu, gente? Eu desejo tudo de bom e de melhor esse ano de 2022. Seja melhor, né? Do que foi esse ano. Não é verdade? Seja melhor. A gente tem que sempre pensar positivo. Tá bom? Até a próxima live. Tchau, gente!